Pauta 6, o TRE Paraná registrou 1.379 prestações de contas do primeiro turno de candidatos e partidos. O prazo para que candidatos de partidos políticos, também os partidos, apresentassem a justiça eleitoral e os gastos referentes ao primeiro turno das eleições terminou na terça. O objetivo da medida é dar transparência aos valores utilizados pelas campanhas de todos os concorrentes do pleito majoritário deste ano. Por meio da prestação de contas, a população pode entender e controlar quem está efetivamente doando recursos e onde o dinheiro público, no caso das doações realizadas pelo fundo partidário, foi aplicado. Entregaram os relatórios seis candidatas e candidatos ao governo do Estado, oito ao Senado, 575 de candidatos a deputado federal e 790 para deputado estadual. O governo e o senador eleito estão entre os candidatos que enviaram as suas prestações de contas à justiça eleitoral dentro do prazo. Paulo Esteves, coordenador de contas eleitorais e partidárias do TRE Paraná, falou sobre o assunto. Vamos acompanhar o que ele disse. Só ontem foram 750 prestações de contas, mais ou menos, o que representa 50% do total. Desses, os candidatos eleitos ao governo e ao Senado entregaram as prestações de contas e praticamente 100% dos candidatos dos demais cargos que foram eleitos também entregaram. Faltam ainda 177 candidatos e candidatas a entregarem as prestações de contas. A partir de agora, eles podem entregar ainda, o sistema está liberado para entrega e também a sessão de protocolo TRE está apta a receber as mídias para validação das prestações de contas. Tem o prazo para entrega até a intimação que será feita com a nossa informação no processo da ausência da prestação de contas. A partir dessa intimação, o candidato a candidato tem 72 horas para prestar contas, não prestando, essas contas podem ser julgadas como não prestadas. E aí sim, o candidato e a candidata têm as consequências previstas na legislação, que é não quitação eleitoral e também ineligibilidade para os casos de querer concorrer a um outro cargo público. Já quem concorreu durante esse segundo turno, no caso, governadores de 12 estados aqui do país e também os presidenciáveis, além dos respectivos partidos políticos, devem apresentar essa prestação de contas até o dia 19 de novembro.